Eu fui vencida pelo suicídio. Eu fui vencida pela vergonhação, eu não tenho nada. Chega! Chega! Chega de sofrer! Vai com a força chave, mal a pena viver! Não me ajuda! Não me ajuda! Não me ajuda! Não! Não! Não há discussão! Aqui é a solução! Aqui é a solução! Melhor, que quer! Até amanhã! Eu venci a depressão, auto-motilação e os passamentos vencíveis. A CIDADE NO BRASIL